É verdade que o teu nome é João Silva? Miguel? Sim ou não, João? Sim, mas ó Miguel, nós fomos amigos desde a primária, então? É verdade que compraste um computador recentemente? Sim ou não, João? Sim, mas ó Miguel... Sim, mas... Mas com os teus amigos não vieste tu de férias? Ó Miguel, é tão a notícia que eu não tinha dinheiro. O portátil só me custou 150 euros. 150 euros? 150 euros. E funciona? Funciona perfeitamente, pá. E tem dois anos de garantia. E como é que isso é possível? Sabes, Miguel, é recondicionado, pá. É da One Beat. Recondicionado.